Chegou a hora da coba piar, do cavalo rixar, do vaqueiro correr e do boi se ligar. Se prepare você, tu agora vai ver o troféu levantar. Ao todo foram 560 senhas corridas. Na categoria profissional, na primeira rodada, 53 duplas fazem o boi. Na segunda, baixa para 32, depois para 22. Na quarta rodada, somente 8 duplas acertam o boi na faixa. Na quinta rodada, 6 duplas. Na sexta rodada, desce para 3 e na seta para 2. Resultado final ficou assim. Primeiro lugar da categoria profissional vai para Campina Grande, para a dupla Edilson e Sandro Severino. Segundo lugar, Marquinhos de Vazia e Zebode de Caruaru, Pernambuco. Terceiro lugar fica com a dupla de Natal, Adélio Américo e Francisco Adriano. Quarto lugar, Alagoinha Paraíba, Raulzinho e Suero Ivan. E o quinto lugar vai para Recife e Pernambuco, com a dupla Fernandinho Séris e Alex Araújo. Marquinhos de Vazia e Zebode de Caruaru, Pernambuco. Na categoria Amador, sem dupla se classificam na primeira rodada. Na segunda rodada, baixa para 52. Na terceira, 32 duplas, bota os bois na faixa. Na quarta rodada, 17. Na quinta rodada, 7 duplas fazem os bois. Na sexta rodada, 4. E ficam duas duplas disputando o primeiro lugar. O resultado final ficou assim. O primeiro lugar fica para a dupla de Macaíba, Júnior Latesto e Bezerrinha. O segundo lugar, Manoel Frazão e Marcelo de Xerém, Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, Popó Pocino e Pedro Militão de Mossoró. Levou tiro de canhão. Foi mexer com São José. Levou curisco e truvão. Falta de aviso não foi. Tu sabe que o valeu boi. Bota no TV Cambão. Bota no TV Cambão. Bota no TV Cambão. E depois desse banho de cultura aqui em Macaíba, nós vamos organizar um arreio novo. Comprar uma sela nova, selar o cavalo e ir para a terra das cerâmicas. Hoje nós estaremos lá na cidade de Itajá. Até lá e valeu boi.